Hoje vou testar os produtos mais vendidos da Temo. Alguns deles foram mais de 100 mil unidades vendidas. Boa, pessoal! Da Catagra-se do Zinho Sala e desta vez estamos aqui para mais um vídeo para vos mostrar os produtos da Temo. Nada mais, nada menos que os produtos mais vendidos da Temo. Ou seja, os mais vendidos. Calma, já lá vamos. Em vez de imojar o primeiro produto, eu vou fazer uma coisa com boas. Eu acho que a malta tendo-me muito ultimamente a não elogiar ou a não apoiar os youtubers que mais gostam. Então vamos mudar isso um bocadinho. No final deste vídeo, eu quero que tu comentes aí qual foi o produto que mais gostaste e o teu arroba de Instagram à frente. Isto porquê? Eu vou sortear uma pessoa aleatória para ganhar 25 euros. Tudo que tens de fazer é no final do vídeo dizer qual o produto favorito e o porquê e no final da mensagem dar o arroba do teu Instagram. E daqui a uns 3, 4 dias, eu faço aí o sorteio de um ex-do a 25 euros e entrei em contato pelo Instagram. Agora sim, primeiro produto, temos aqui uma lanterna que supostamente é das melhores lanternas de sempre. Meus amigos, estamos a falar de uma lanterna de 13 euros com mais de 100 mil unidades vendidas. 3 euros. Bem, vamos lá ver se isto dá juros ao mundo. Bem, para testar aqui a lanterna tem que ser aqui na garagem que é o sítio mais escuro que eu tenho. Aqui está ela, vamos ver em 1, 2, 3 e... Exato! Ok. É, cheia! Está boa a lanterna, sim senhor. Olha aí. Será que está ao máximo? Exato. Depois dá para diminuir um bocadinho e depois temos o piscar. Malta, 3 euros. O que é que vocês acham por 3 euros? 3 euros, eu acho que isto está muito bom. Sem luz. Com a lanterna a apontar para mim. Não, esta lanterna está excelente, meu. 3 paus, excelente. Não esqueçam, tem todos os links destes produtos aí da Temer ou em baixo também para terem promos por aí fora dos contos. Tudo e mais alguma coisa. Com mais de 100 mil unidades vendidas, 4,78 euros, temos um tapete para quarto banho. Eu enganei-me porque foi na cor. Eu queria cinzento e veio castanho. E o castanho não combina nada com o meu quarto banho. Por isso, vamos ver se ele é fixe, se é fofo, mas combinar não vai combinar muito que eu enganei. Aqui do tapete não há muito a dizer. Sinceramente pensava que ficasse mal, mas até ficou bem aqui com o chão. O tapete é bonito. É fofinho, muito fofinho. Por esses pezinhos aqui, molhadinhos, vai ser uma maravilha. Temos aqui agora um produto de 31 euros, ou seja, um produto bem mais caro do que a média dos produtos da Temer. 48 mil unidades vendidas. É muita coisa, velho. É muita coisa. Estamos a falar de 1 milhão e meio de faturação. Surreal. Bem, em termos de aspecto, promete aquilo que mostrava na fotografia. Agora resta saber se isto é confortável. Isto basicamente é para um gajo se sentar e ter apoio. Vamos ver. Bem, esta almofada, para vocês ficarem supostamente mais confortáveis. Opa, para um bebê, se calhar era fixe para mim. Ih, é muita podre, meu. É que isto nem me chega à cabeça, não é? Eu tinha que estar tipo assim. Não gostei. O tamanho é muito pequeno. E eu acho que mandei vir o maior. Agora pensem. Isto é muito pequeno, não é? Bem, não é muito útil, pelo menos para o meu tamanho, para uma criança. Se calhar acaba por ser uma almofadinha bem fixe para estar na sala ou na cama. Por R$10,98 e mais de 81 mil unidades, temos aqui nada mais, nada menos do que um conjunto de chávenas de café. Eu sou uma pessoa que tem pâncreas de chávenas de café, eu gosto de chávenas de café, é por isso que quiserem oferecer chávenas de café. Adoro. É sempre preciso ter diferentes. E estas aqui, eu nunca tive este género. É engraçado. Vamos tomar um cafezinho nisto, vamos ver como é que fica. Isto são bonitas. R$10,98, 6 chávenas. Não está mal de todo. Vamos então tirar um cafezinho bondi. Já sabem, para mim, um dos melhores cafés bondi, sem dúvida alguma. Temos aqui a nossa chávenazinha já lavadinha, novinha em folha, coisa linda. E vamos lá ver se aqui o café fica bonitinho. Sim, senhora. Elas são muito grandes. Ora bem, aqui está o nosso cafezinho. Chávena bem bonita, sim, senhora. Olha aí, copozinho da pinta, para tirar café, já podem vir cá em casa, que parece mais chique. É, a chávena é um bocadinho grande, tem muita largura. Então, isto é um café, mas um senhor café. É, maravilha. Para continuar o resto do vídeo, à vossa. Este produto é curioso, porque muitos de nós usamos, e basicamente é um produto que não vale a pena estar a gastar grande dinheiro nele, que são meias. E eu, para receber estas meias todas, paguei apenas 1,70€ e estamos a falar de um produto que também tem mais de 100 mil vendas. São daquelas meias porreirinhas, ou seja, vão só mesmo ali até ao calcanhar e um bocadinho acima, ou seja, são top. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Não me lixem. 1,79€, 5 pares de meia, nem na feira. Nem na feira. Isto não há muito a mostrar, não é? Opa, são umas meias simples, não quer dizer que depois vão à máquina e vão aguentar. Vamos só fazer aqui um teste. Ainda tenho uma resistência fixe, por isso são meias, lavar isto só. Nunca usem roupa, quando comprem logo, lavem primeiro, ok? Mas pronto, 5 pares de meias, 1,79€, não há muito a dizer, não é? Tipo, olha, é porreirinho, acho que vale a pena. 13,43€ foi quanto me custou este compressor, com mais de 100 mil unidades vendidas na TEMO. Basicamente dá para bicicletas, bolas, motos, carros, por aí fora. Isto dá muito jeito, às vezes é bem chato um gajo que este aqui nasceu os pneus à bomba e isto aqui está um compressor 5 estrelas. Opa, pelo preço, acho que está muito bacana. E podemos testar ali numa bolinha. Malta, não sei se vocês estão atentos, mas temos giveaways no Keydrop todos os meses e mais de 4 mil euros em giveaway de skins para vocês, por isso se quiseres ganhar facas como estas, ou então facas como esta, todos os meses temos facas novas e são todas com valores absurdos e não se esqueçam que só sai a quem participa. Tudo o que tens de fazer é no Keydrop, código SKI, está a 10% de hoje estou a depositar e 50 centímetros grátis, isso já dá para abrir uma caixinha, e ainda podes participar sempre em todos os sorteios durante todo o mês que está a decorrer. Por isso, boa sorte, linkzinhos na descrição. Temos então aqui esta bola para testar, ela está meio vazia, reparem, não sei se dá para vocês verem, mas ó, já, dá para perceberem que está vazia, até se ela deixar cair assim à altura da minha cabeça. quase que me ensaltou, vamos enchê-la. Se não é fixe isto, é que é portátil, tem uma pequena lanterna aqui, tem o sistema todo digital aqui na frente, ou seja, aqui podem meter mais ou menos se vocês querem para encher, isto é fixe para os pneus dos carros, isto é brutal. E depois é só clicar e ela faz um barulhinho, E agora vamos ver se ela enche bem a bola e se eu não revento a bola. Está feitinho, um, dois, três e... Dali. Está feitinho. Caralho, agora sim, olha lá. Ah puta, mano. E é isso, mano. Ó, bolinha, top xuxa. Vamos embora, para cima deles. Siga, ó. Calma. Está impecável. Super aprovado. Até porque ele, inclusive, traz aqui os vários suportes de tipo, de coisas para encher, não é? Porque, por exemplo, para a bola é este mais fininho, depois para pneus tem tipo outros, outros e outros. por 1,34€, também mais de 100 mil unidades vendidas na TEMO. Temos aqui, três, e tens de meter aqui os panos de dentro, mas nada como testar isto. Eu acho que isto vai me dar jeito a mim, eu tenho os panos sempre ali na banca, então isto se calhar vai ficar esteticamente mais bonito. Vamos ver. Agora este acessório de cozinha, isto aqui para a banca, como eu vos disse, dá jeito, também precisa ali de uma coisa para as esponjas, mas isto dá muito jeito, fica assim os panos, e uma pessoa para prender o pano, é só chegar aqui e empurrar para dentro, que ele fica agarrado, e está feito. Depois, quando quiserem tirar o pano, só puxar, por isso, está muito útil, sim senhor. Por 4€ e mais de 100 mil unidades vendidas, temos aqui basicamente uma colher com uma balança digital, que é 5 estrelas. Bom para quem quer fazer receitas, uma balança acaba por dar mais jeito. No entanto, isto é pilhas, bem, big fail, não vamos experimentar porque é daquelas pilhas redondas, e eu acho que não tem, qualquer das formas, vou ver se tem, mas acho que não tem. Ela ainda estava a ver se tinha pilhas, mas infelizmente não tem, então não sabemos se isto funciona bem. Temos então aqui um modo on, off, depois para resetar o peso, e está a girar, dá para pousar e tudo. 2€ e meio, mais de 100 mil unidades vendidas também, temos aqui um epilator, basicamente é um depilador, por 2€ e meio um depilador é quase um milagre, é unicamente isto, vocês passam, não sei se é preciso fazer mais alguma coisa, move cabelos apenas com uma passadela, estás a brincar? Vamos testar. Se isto funcionar, vai ser um... vai me salvar a vida muitas vezes, é portátil e tudo, simples de levar para qualquer lado, duvido a uso. Bem, agora aqui, vocês conseguem ver que eu tenho aqui bastantes pelos na parte de cima da mão, temos então aqui o nosso produto, supostamente é só passar assim um bocadinho de água e passar o produto. Espero que eu não malejar. Esfrega, esfrega, esfrega. Ok, tira. É assim que os meus pelos os meus mãos também são bastante grandes, mas nota-se que saíram aqui alguns. Estes aqui são maiositos. Ai, tira, então não tira. Está fixe. Claro que não funciona 100% bem, isto deve ser mais para quem tem mais penuja, então a ver se tem pedanhos pequenininhos. Olha, mas funciona. Este aqui é que está difícil tirar, estes grandes. Bem, funcionar, funciona. Segar aqui a mão para vos mostrar, é, agora está fixe. Olha aí, aqueles pelitos todos que eu tinha ali, foi toda a vida. Isso senhor. E aqui o nosso último produto do Top 10, produtos mais vendidos da TEMO, por 9€ e mais de 100 mil unidades vendidas. E de certeza que se tu já fostes ao site da TEMO, já viste este produto, porque cada vez que eu vou lá, aparece-me este produto. E é basicamente uma luz de armário com sensor. Isto pode funcionar no armário, pode funcionar para a vossa cozinha, pode funcionar na luz de presença, como vocês queiram. Basicamente, traz aqui um autocolantezinho para vocês colarem, que não me parece ser grande coisa, é tipo imã e autocolante. E depois vocês ligam isto, carregam por USB, e ao ligar tem este sensor e cada vez que vocês passem, isto liga. Ou seja, é ótimo para meter no armário, que vocês agam em armário e liga. Vamos ver se funciona, vamos ver se é bacaninho. Bem, em relação à luzinha com sensor, tem que ser nesta gaveta, porque o meu armário é aberto, então não dá, mas imaginem, eu vou abrir o armário, olha, já acendeu, repararam? Acendeu logo. Tive que colocar os dois ímãs para ela segurar, é fixe que ela tenha esta luz branca, pode estar amarela, branco ou amarelo, mas deixamos assim branco. Reparem que ela está acesa, ela daqui a nada desliga-se, e Malo vai meter a mão para abrir, ela liga com o sensor. Desligou, agora reparem, Malo eu aproximo, ela vai ligar. 1, 2, 3, e... Foi um bocado feio esta parte, mas funciona, faz o seu trabalho. Eu aqui também estou aqui com um bote de cuidado, mas faz o seu trabalho. E bem, assim despeço deste vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar aquele mega likezão aí para apoiar, muito obrigado a todos, não se esqueça também de subscrever o canal, e por último comentar o produto que achas mais interessante, e o porquê, com o arroba do Instagram à frente, o que não duram só 25 horas. Um grande abraço, fiquem bem, te logo, e fui!